o que é isso que é o salve galera beleza para quem não me mais sou deus e esse é o canal casalzinho a malvada passou dos limites então já deixa o like para fortalecer a gente beleza galera e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito em vídeo não todos os dias e é isso aí lembrando não tenho ciúmes das meninas do anime não gente eu tenho eu fico com raiva das piadinhas que ele faz aí eu fico com raiva aí ó ele começou o vídeo é porque eu conheço a sua risada de maldade já tá querendo me atacar lógico porque eu conheço a risada de maldade galera chega semana que vem aqui vai ser muito top eu vou tá prende de aqui vou ficar só assim ó só de analisando e é isso aí galera assim mas eu já deixa aquele like para fortalecer a gente e ativa a sensação para não perder nada aqui e aqui então bora mais um vídeo mano que é bullying para você para mim bullying acordar cedo soltar um bau e ver que não tem papel higiênico tentar achar a ponta do durex e até ser gordo e cair em time sem camisa isso é trolagem da vida comigo mas para esse cara trolagem é uma colegial kawai zinha bronzeada 10 barra 10 dar em cima dele pedir para posar para ele e até perguntar se ele quer pegar no sugoi de cai dela ele acha que isso é uma trolagem na moral em que planeta esse cara vive velho se eu tivesse uma loja dessa minha bolina no dia todo eu seria feliz eu nem ia me preocupar com a minha letra mais só fala aqui comigo porque hoje a Nagatora tá virada no Jiraya ela tá brava e se você quer que a Nagatora vá te apresentar na sua casa deixa o like pera véi tu deixa o like e ela aparece de madrugada no seu quarto para puxar o seu pé dá o like para você ver tudo começa com um senpai no banheiro lavando a mão com sabão para matar vírus e cara aqui vai a minha reflexão se sabão mata vírus porque não fazem vacina de sabão a Nagatora aparece mais uma vez para infernizar a vida dele mas pera ela tá no banheiro masculino junto com ele e meio que ela tá lá com a mão melada por causa de um suco o que que ela fez ela enfiou a mão dentro da jarra do suco foi ela fica lá em sabão na mão ele fica lá observando ela em saboar a mão tem coisa melhor do que ver uma pessoa em sabão na mão e por falar em sabão quem já comeu esse suspiro esse suspiro tem gosto de sabão mas eu gosto dela dá um sorrisinho maligno e chega bem pertinho dele e é claro que ele já vai se sentir violado porque esse cara sei lá mano esse cara é bom demais tem cara que nem comer a janta toda ele reclama que tá apertado e ela já mandou uma frase motivadora já que os dois estão em sabão na mão juntos que tá um em sabão o outro no banheiro velho depois que esse moleque escuta isso ele quase desmaia eu acho que esse cara queima e essa Nagatora se eu fosse ela já tinha desistido desse sem pai desse sem pai brocha ela encosta a mão na mão dele e ele já fica em choque ela dá aquele sorriso maligno hehehe boy dá aquela esfregada na mão já que não tem vaselina vai com sabão eu acho que o sem pai é mais forte que o receptáculo do suco eu acho que ele aguenta mais dedo que o Itador e ela fica esfregando a mão na mão dele de uma forma perturbadora assombrosa e asquerosa que eu nem vou mostrar aqui porque eu sei que tem casal assistindo isso aqui em eu sem pai já fica todo apavorado e sai correndo todo desesperado porque para ele isso é bullying né tipo ele acha que isso é bullying esse cara provavelmente foi criado por vó e ela fica lá com aquela mão cheia de sabão e aquela cara de de sapeca né daí vem abertura mano e se você tá afim de ter uma reação como essa é só assistir essa abertura para quem é foco sensível isso aqui é um veneno depois abertura ele mod de boa na sala de artes tem que ser uma escola abençoada pode escolher a sala que quiser e nem tem aluno na escola ele tava bem de boa comendo seu sanduíche na tranquilidade até que ele escuta a porta se abrindo a Nagatoru já vim encheu o saco dele de novo velho que menina chata do caramba só que não é as parça da Nagatoru essa mina tem mó cara de psicopata agora sim eu acho que ele tá lascado de verdade agora ele sofre o real bullying só que mano o cara tá com a bola toda as minas da escola tudo indo atrás dele se eu fosse ele se ajoelhava e agradecia depois as minas ficou observando ele comer e o cara é tão mal educado que nem oferece só que elas não são mal educadas olha a cara dessa mina e olha a cara dessa mina isso para mim parece a morte ele toma seu sucozinho e nem oferece mal educado demais mano só que as mina por educação pergunta se ele tá afim de dar uma palpada no sugo e decai dela por educação né ele já dá uma gorfada enquanto as minas ficam zoando da cara dele ele tá sofrendo bullying coitado alguém chama policia porque isso é muito sério até agora eu não vi esse cara tomar uma cuecão ele não sabe o que que é bullying de verdade as minas ficam nele de virgem sendo que o signo dele nem é esse o signo dele é sanitário porque ele tá na merda então as minas oferecem o sugo e decai para ele dar uma pegada e sentir a maciez da parada só que a gente sabe que isso não vai acabar bem né mano as minas ficam lá insistindo sem parar e elas ficam chamando ele de pai zen é um anagrama de sem pai né só que como ele é ele tá meio bom torta ele tenta fugir só que as minas dá um carreirão e pega ele é sério que o cara tá correndo disso mano a mina já segura ele e a outra fecha a porta mano olha a cara de maldade eu sem pai tá se tremendo com o valor e a minha mão tá tremendo aqui também doido pra entrar na orelha desse maluco se for pra ficar com frescura mano dá a vez pra outro otaku fedido e a mina coloca a mão dele no sugo e decai da outra mina ele já tomou choque no super choque tipo ele tá imóvel parece que ele fez algo muito errado cara se isso é errado eu não quero fazer o certo só que era trollagem né garai ela tinha colocado uns pãozinhos lá pra ele sentir a maciez e tipo pra ele ser bullying né só que a nagatora já chega lá no veneno braba demais com o enxito super chovado eu acho que agora ela está inacolada as minas já são vazadas com medo da nagatora e que talvez ela consente mais dela ela tá com ciúmes né a gente sabe que ela gosta do senpai só que mano o senpai só quer comer massinha deixa o senpai em paz vem aqui atazanar a vida dele daí ela pergunta se ele pegou lá no negócio da mina até porque ele é um parado em rostido e ele fala que não era só um pãozinho nada demais da nagatora olha pra cara dele e já fica casca no bico da cara dele é claro que ela tem um plano maligno em mente ela vai colocar esse plano em prática agora tadinho do senpai né tadinho do senpai tadinho caralho ele fala que nem queria pegar no sugo e decai dela mas se fosse uma laqueza ele com certeza pegaria só que a nagatora oferece a mesma coisa para ele e se ela deixar ele sentir a maciez da parada em mano que protagonista chato esse cara só me faz fazer raiva mas ela tem um plano maligno para fazer tudo ficar interessante ela pega um bolinho na sacola só que não é um bolinho comum é um bolinho premium esse daí é raridade esse tipo de coisa interessa o senpai falou em comida ele já fica frenético e ela perguntou se ele quer experimentar mas agora ele tá em uma roleta russa ele vai ter que adivinhar pela maciez entre o bolinho dela e o bolinho da amiga dela agora pronto tudo para esse carnista é bullying ela pega os bolinhos coloca lá você sabe aonde e manda ele a escolher é para ele testar para ver qual é mais macio se ele adivinhar ele ganha mano esse jogo parece ser bem legal na minha época não tinha essas brincadeiras mas na cabeça dele ele tá sanguinhado deixa ele né pô mano são dois bolinhos por que que você tá pensando besteira o maluco tá em choque tem vários outros aqui que ia tá no lugar desse cara e esse cara com frescura ele tira a coragem do brioco e vai com sua mão lentamente para sentir a maciez de um bolinho parece que ele nem tá gostando disso se eu fosse esse cara eu me assumia logo e outro bolinho sai sem querer ele pega diretamente no sugo e decai dela e fica achando esse bolinho ainda mais macio tipo a nagatoro fica lá travada assim reação e ele segura logo com as duas mãos e fala que o bolinho premium tá do outro lado mano você pegou no bolinho errado eu acho que você tá ferrado a nagatoro fica apistolado e dessa porrada nele várias sequência de sopa na cara depois eles ficam comendo bolinho e ela tá sem reação ela provoca o sem pai mas quando o sem pai chega junto ela fica toda travada né mano depois de muita treta aparece um cara jogando um beisebol até que enfim apareceu mais alunos nessa escola ele tá só de tocar na janela eu acho que esse cara gosta de cara depois aparece um flashback dele fazendo um desenho que a nagatoro mais uma vez insistindo em pousar para ele é o quarto episódio que ela tá tentando isso esse sem pai brocha até agora não tomou nenhuma atitude vai a nagatora é a minha mais paciente que eu já vi na real quem tá sofrendo bullying é ela mesmo esse cara é muito difícil ele pode desenhar uma maçã e uma banana na hora que ele quiser mas ele não vai poder desenhar uma coligião na hora que ele quiser para de ser retardado mano depois ela chega lá arrastando um sofá essa escola é um pouco diferenciada né onde que ela arrumou esse sofá velho ela vem arrastando um sofá de casa até aqui ela se senta lá e claro melhor ele desenhar ela sentada num sofazão porque não né esse sofá é massa e confortável eu acho que ela quer fazer outras coisas no sofá só que esse cara é muito ingênuo né coitado que cara inocente depois eles ficam olhando o líder do time de do time de beisebol o sempai queria ser igual ele um super atleta descolado mas ele tá mais para uma bestalhado criado no sustagem kids eu tenho certeza que esse cara pede mac lanche feliz e provavelmente não deve gostar de qualquer forma mas o que ele quer mesmo é que as pessoas elogiam ele tipo ele quer ser elogiado esse cara é muito afogado ele quer ficar sendo mimado mano como eu queria ver esse cara sofreu de verdade só que a Nagatoro tá aí para elogiar ele apesar dele não ter nenhum talento porque desenhar o cara mesmo ele não sabe mano olha a cara da Nagatoro eu consigo pensar em mil coisas que ela tá pensando agora ela pergunta se ele elogia os outros tá vendo o cara não elogia ninguém quer receber elogio tem que receber elogia na cadeia mano a Nagatoro como é sentido ele vai ensinar ele elogiar as pessoas então faça o favor de elogiar ela a conversa virou de cabeça para baixo do nada ele ajeita o seu óculos como se fosse um protagonista foda sendo que ele não é e fica pensando em elogiar o rosto dela que até que é bonitinho mano olha as coisas que esse cara fala como assim até que é bonitinho ele poderia elogiar as pernas dela mas isso seria meio que um assédio ou então dizer que o cabelo dela tem um cheiro bom mas daí seria outro assédio ele começa a dar tilt e fala que o cabelo dela é bem cuidado e a Nagatoro acha isso impressionante que belo elogio mas ela quer que ele elogie ainda mais mano ele fala que ela é ágil ela começa a pular de um lado para o outro igual a debilói mano a Nagatoro não bate bem da cabeça e ele fala que ela sabe dar um chute muito maneiro aí eu tenho que concordar esse chute realmente foi massa mano ela fica toda envergonhada do nada e fala brigado né brigado de nada e como ele elogiou ela bastante ela vai dar um elogio para ele também tudo que vai e volta ela fica observando ele analisa ele em 360 graus e por fim ela consegue deduzir uma única coisa o rosto dele é engraçado ela até fala que o rosto dele é como se fosse uma careta ela até manda ele tirar a máscara caramba que elogio hein se isso não elogio eu não quero ser elogiado e o olho dele começa a dar um outro stream leak porque o choro já tá quase saindo para fora esse cara chora por tudo se você fala um a ele já tá chorando mas ela não vai deixar ele chorar ela vai para cima dele chega bem no pescoço e ela fala que vai pousar para ele ela se senta no sofá faz uma pose kawaii depois faz outra pose kawaii mano a Nagatoro é muito kawaii você tá é maluco é o aifuzinha perfeita ela faz uma pose mais caliente né mas ele só quer uma pose normal depois ele aponta um lápis no estilete olha o tamanho dessa ponta um lápis desse na mão do john wick ele faz estrago em ela fica lá sentada aparecendo um anjo quem vê pensa que vai ser agora que ele vai começar a sua obra de arte só que ele tá com vergonha né coitado o cara tá todo vermelhão dele manda ela arrumar a barra da saia porque ele não gosta de ver essas coisas essas coisas são perturbadoras depois toca um alarme lá o dia já tá quase acabando ele nem começou a desenhar ainda eu não faço a mínima ideia do que se passa na cabeça desse cara depois de toda essa enrolação a Nagatoro meio que começa a pegar no sono escola boa não tem professor não tem aula na minha época se eu dormisse na sala de aula além dos alunos empilhar um monte de caderno em cima da minha cabeça eu tomava a reguada da professora eu sei que a Nagatoro pega no sono e fala que quando ele terminar de desenhar ela vai dar uma recompensa mais uma daquelas recompensas que na verdade é uma trollagem ela dorme igual mandinha e sinceramente eu não sabia que as meninas dormiam assim mano as meninas dormem iguais os homens eu achei que era uma parada diferenciada sei lá um jeito fofo e kawaii de dormir isso daqui tá parecendo mais um velório ele fica feliz porque ela dormiu agora ele vai conseguir desenhar ali em paz ele fica lá rabiscando a folha ele nem desenha tão bem assim o cara tá com quatro lápis iguais pra que isso depois ele termina de desenhar que o desenho ficou meia boca mesmo foi feito na correria né se a Nagatoro ver isso ela vai ficar pistolada mas ela já aparece atrás dele do nada e como ele desenhou ela ele vai ganhar uma recompensa ela manda ele fechar os olhos agora vai em agora vai em time ele fecha os olhos e já tá esperando algo de ruim até que ela se aproxima e eita preula eu acho que aconteceu aquilo que a gente tava esperando em eu acho que ela beijou ele quando ele abre o olho ele tava beijando um negócio estranho que na real nem sei que bicho é esse ele caiu em mais uma trova de trova de bullying isso aí é bullying né que apostar a conta que ele vai começar a chorar dela falar que gostou do desenho e o episódio acaba graças a deus semana que vem tem mais mais aventura da Nagatoro e se você quer que eu continue com essa série incrível deixa o like deixa o like na moralzinha para dar aquela fortaleza e também se inscreve se inscreve para ficar ligado nas aventuras do canal aqui fechou então é isso meu parceiro o vídeo fica por aqui falou e até a próxima não dá não 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 dá não 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 dá não dá não dá não dá não 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 dá não manu porque vã qual graça ele casca mano eu não sei galera começou meu pescoço só assim só meu pescoço não tem como você tirar minha mão Galera, mano, tá da hora, mano, esses analisos muito loucos, velho Ah, engraçado, gente Mano, tá dando dó dele, mano, ele com a língua de fora Não, aquela hora deu dó, coitado, gente Mano, caraca, velho, essa menina, ela é zica E as outras lá, mano, as duas Atrás dele lá, mano, o cara, e o cara correndo E ela vai não sei o que E ela vai não sei o que É, ele acha que eu não sei É, aqui é bem mais que Cobra Kai, rapaz É, aqui é bem mais que Cobra Kai, aqui é Pink Blinders Eu sou Pink Blinders, rapaz O David quer dizer tudo, ele quer dizer tudo É Thomas Shelby e Cobra Kai, rapaz É, não se decide Comenta pra gente o que vocês acharam desse vídeo Comenta o que vocês estão achando das análises É, se vocês estão gostando Se vocês estão acompanhando o anime também, tá bem da hora, gente Não tem como você não rir nas análises dele Ele é muito engraçado Com certeza, galera E esse anime também é muito engraçado, gente É, a natura é doidinha, né Doidinha, mas... E essas duas também tá meio subestimando, então Vamos ver as outras Eu acho que elas vão causar muito mais com ele ainda E vai dar treta, eu acho É isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso E o Cobra Kai, como sempre, mais uma vez Mais uma vez? Mais uma vez Mais uma vez aqui sobreviveu, como sempre O Cobra Kai nunca morre Um dia morre Qualquer coisa aí, galera Eu já passo o rádio aí pra vocês virem salvar, hein Beleza? Tamo junto Já desce o helicóptero aqui Ou pula aqui na face Já pega minha mochilinha Vai nessa É isso aí, gente Vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo Muito obrigado pelo seu like E pelo seu feedback Tamo junto Então, até o próximo vídeo Tchau